É sempre muito gostoso falar de Jesus e falar da doutrina espírita, ou de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu gostaria de fazer, antes de entrar no tema, uma observação que eu tenho feito em outros casos, que essa pandemia trouxe, entre tantas outras coisas, para a reflexão, nos obrigou, obrigou a nós, espíritas, a fazer uso da tecnologia que a gente sempre usou muito pouco. E eu tenho sugerido que, quando voltarem às práticas presenciais, que continuemos usando a tecnologia por um motivo. Tem gente que é simpatizante e não vai na casa espírita. Isso é muito claro quando a gente vê por aí. Às vezes eu faço palestra em locais fora da casa espírita, em algumas localidades, e isto tem atraído muitas pessoas que são simpatizantes, mas não entrariam numa casa espírita. E o recurso da tecnologia vem favorecer isso também, para que a gente, depois, com este aprendizado trazido forçosamente pela pandemia, possa nos levar a continuar fazendo uso. Entrando no tempo, rogamos a Jesus, a nossa inspiração, e entrando no nosso tema, falar um pouquinho sobre templos. Desde os primórdios da humanidade, nós temos aí as construções de templos para as divindades mais diversas. Encontramos aí, mais conhecido na antiguidade, o templo de Salomão. Temos templos gregos até hoje, chineses, indianos, no Brasil mais recentemente, porque o Brasil ainda é novinho, e na América é mais recente. Sempre templos sunduosos, com a pompa tanto na arquitetura quanto nas questões internas. Temos o uso da palavra templo também para outras coisas, como o templo do saber, as bibliotecas, as universidades. Aqui no Brasil é muito comum falar que os estágios de futebol são os templos do futebol. É o uso da palavra templo. templo aí para vocês na América do Norte, templo do basquete, por exemplo, do hóquei. Mas o que significa realmente templo? Templo é uma palavra que vem do latim templum, e significa local de adoração. E aí nós já começamos a extrair, excluir, essas outras denominações usadas para templo. Normalmente, são locais para adoração de uma divindade. Nós temos aí, e se levarmos em conta a antiguidade, nós temos, tínhamos diversas divindades, as mais variadas divindades. Mas, mais recentemente, já estamos mais focados em um Deus Espírito, em um Deus único, e assim por diante, trazido por Jesus, e trazido pela doutrina dos Espíritos principalmente, e por outras filosofias religiosas. E aí eu pergunto, os templos são importantes? Como não estamos presencial, eu vou ter que responder, eu vou perguntar e responder. Os templos são importantes, sim. São muito importantes. E aí eu faço uma outra pergunta. Qual é o templo mais importante? Ligado à sua filosofia religiosa, a filosofia atrelada a este templo, a esse templo de pedra que construímos, qual é a filosofia religiosa mais importante? A sua. A sua é mais importante. Independente de qual seja ela. Todas as filosofias religiosas, com raríssimas exceções, raríssimas, eu digo para deixar uma brecha, porque desconheço alguma filosofia religiosa que não proponha a prática do bem. Então, a filosofia religiosa profissê, o templo, ele é importante desde que ele te faça praticar o bem, que ele te faça melhorar, que ele te aproxime do Criador. Se uma filosofia religiosa não te aproxima do Criador, se não te faz melhorar a cada dia, ela não está cumprindo a sua finalidade. E até digo mais, se você está numa filosofia religiosa, frequentando uma filosofia religiosa, e ela não está te melhorando, muda. Mas antes de mudar, verifica se o problema não está com você. Se você está fazendo uso daquilo que a sua filosofia religiosa propõe, para nós espíritas, aquilo que a doutrina espírita propõe. Ah, mas a gente fica arrumando desculpas que ainda está nada a filosofia. Vamos falar de casa espírita? Na casa espírita eu não vou lá porque não gosto do fulano, na outra eu não vou porque não gosto do beltrano. Será que o problema está na filosofia religiosa? Será que o problema está no fulano ou no beltrano? Ou está em você? Eu lembro de uma passagem que li há muito tempo, atribuída a Chico Xavier, que um cidadão chegou a ele e disse, Chico, eu sou médium, preciso trabalhar, preciso de um centro espírita. E ele, e o Chico, mas tem um centro tal, e o Chico foi enumerando quatro ou cinco oportunidades para este cidadão, e sempre ele arrumava uma desculpa, que lá tinha uma pessoa, uma dificuldade, um procedimento, alguma coisa que não ia de acordo com ele. Até que Emmanuel deu um toquezinho para o Chico, Chico, avisa esse cidadão, quando eu encontrar uma casa espírita formada apenas por anjos, eu o aviso. Será que o problema está nas filosofias ou em nós? E aquilo que encontramos de problema nas filosofias tem origem em nós mesmos, naqueles que frequentam, porque nós muitas vezes deturpamos aquilo que recebemos da bondade divina, deturpamos o cristianismo, fizemos guerra em nome do Cristo e assim por diante. A ponto do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizer que todas as verdades estão no cristianismo. Eu estava falando de cristianismo. Todas as verdades estão no cristianismo. O erro nele embutido tem origem humana. Mas trazendo uma mesma fala, com palavras diferentes, de um outro pensador, não com fins religiosos, o doutor Francis Collins, diretor do projeto Genoma, dizia-se ateu. Mas ao fazer seus estudos de ciência, principalmente da biologia, especialmente a biologia humana, ele chegou à conclusão que algo tão maravilhoso com essa máquina biológica, que tinha que ter uma autoria por trás. E parece que a proposta de Kardec e dos Espíritos para chegarmos a Deus pela obra se conhece o autor, perguntando-lhe o quarto do Livro dos Espíritos. Mas Francis Collins, chegando a essa conclusão, escreveu o livro A Linguagem de Deus. Não é um livro religioso. Mas ele vai dizer a mesma coisa que o Espírito de Verdade. Com outras palavras, diz Francis Collins, de uma maneira mais genérica, a água pura das verdades espirituais está depositada em recipientes enferrujados que denominamos seres humanos. Então, os problemas que encontramos nas filosofias não estão na filosofia religiosa. O que propõe a prática do bem está nos frequentadores e quem as pratica. Então, precisamos caminhar na direção de fazer uso dessas filosofias religiosas e buscarmos a prática. Eu não sei no Canadá, mas no Brasil, 80% a 90% das pessoas estão nos templos religiosos. E todos, como eu disse, propõem a prática do bem. Quero que o Brasil não tenha mais criminalidade, não tenha mais corrupção, o Brasil não tenha propostas de aborto, de pena de morte, o Brasil não tenha violência contra a mulher, não tenha designação racial. O que vocês acham? Não sei, no Canadá, quais os níveis me parecem bem menores desses problemas. Mas se 90%, em torno de 90%, estão nos templos religiosos e ainda temos todas essas aberrações comportamentais, significa que aquilo que se professa nos templos religiosos não está sendo utilizado adequadamente. estamos em desacordo entre aquilo que estudamos nos templos e aquilo que praticamos. O próprio Cristo já vai nos convidar. Está em João, não lembro o versículo, o capítulo, eu não decoro esses números, não. Mas ele vai dizer que se sabéis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E aí está o grande problema. Frequentamos os templos religiosos, mas não usamos aquilo que os templos nos propõem. E aí os templos, às vezes, até perdem sua função. Leão Deni, no livro O Grande Enigma, uma obra em que ele vai usar a teoria de encontrar Deus pela obra e vai fazer um belo tratado nessa obra, O Grande Enigma, um belo tratado nos apresentando o Criador, entre outras coisas, através da obra. Ele vai dizer não procures Deus nos templos de pedra e de mármore o homem que eu quero desconhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, na vida que expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares. Quase um poema. Não é que os neandristas tiram a importância dos templos, mas é que, muitas vezes, nós apregoamos que vamos fazer uma atividade na igreja, no centro espírita, para fazer diante de Deus. Há um contrassenso nisso. Ao mesmo tempo que dizemos que Deus é onipresente, ou seja, está em todos os lugares, nós vamos dizer que para fazer alguma coisa diante de Deus precisamos dos templos? Não, os templos são úteis, são bons, mas Deus não está só lá, não está trancafiado nos templos. Deus está em todos os lugares. Então, há um contrassenso nisso. Então, é isso que Leão Delis está nos cobrando para mudarmos e usarmos os conceitos que temos no entendimento de Deus de uma forma mais apropriada. Onde fizermos qualquer coisa, estamos fazendo diante de Deus. Se orarmos, em qualquer lugar, estamos orando diante de Deus. É claro que se vamos orar nos templos, em algum templo, ele é mais apropriado, é aconchegante para isso, o clima é mais apropriado, mas aonde eu orar, estou orando diante de Deus. aonde eu fizer qualquer coisa, estou fazendo diante de Deus. Os templos são importantes, mas Deus está em todos os lugares. Até digo mais, às vezes, brincando com as pessoas, provocando a reflexão. Se na sua casa é meio conturbado para orar e você quer recolher-se numa prece, e a casa é meio tumultada, tem muita gente, aonde você pode orar que ninguém vai te perturbar em princípio, não? No banheiro? Por que não? em qualquer lugar que eu me recolha ao meu mundo íntimo para sintonizar com o Criador, estou fazendo diante de Deus. É isso que Leandrini está nos convidando a refletir. Deus está nos templos, mas está em outros ou em todos os lugares. O problema é que, muitas vezes, nós fomos educados nas filosofias religiosas, em outras, em várias, às vezes, a frequentar templos. Não a usar e aprender aquilo que os templos e as filosofias nos oferecem. Frequentar tempos. Eu vou à igreja, assisto uma missa, eu vou ao centro espírita, assisto uma palestra, e resolvi para a semana o meu problema com Deus. Será? É este entendimento que está equivocado. Conforme aprofundarmos o entendimento de Deus, vamos perceber que só irmos aos templos não se resolve. Eles são úteis, é importante irmos aos templos religiosos, mas só estarmos nos templos religiosos não é suficiente. É preciso pegar aquilo que os templos nos oferecem e levarmos para o nosso dia a dia. Por esta razão, eu coloco os templos de pedra e de mármore usando a fala de León Denis que construímos em terceiro nível de importância. Eles são importantes, são úteis, mas estão em terceiro nível de importância. Esse é um posicionamento meu e vou justificar este posicionamento no decorrer da nossa reflexão. Mas eu coloco os templos, igrejas, sinagogas em terceiro nível de importância. O problema é que muitas vezes colocamos em primeiro nível de importância. e muitas vezes abandonamos outras coisas mais importantes até por conta de frequentarmos os templos sem fazer uso daquilo que é pregado ou que é orientado dentro desses templos. Para entendermos o que estaria em segundo nível de importância, precisamos entender um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a nossa relação com Deus. Primeiro, entender Deus, Pai, como Jesus propõe, Pai. E quando ele propõe que Deus é Pai, ele está nos trazendo algo desconhecido que é a nossa relação com Deus, que ainda mesmo, até hoje, dois mil anos depois, nós desconhecemos na profundidade, mas algo desconhecido que é a nossa relação com Deus, apresentando um comparativo com algo conhecido que é a nossa relação com os pais, com os filhos, nós os pais, tirando as proporções da nossa imperfeição, nós os pais, normalmente, cuidamos e investimos nos nossos filhos. Deus é Pai. É isso que Jesus está nos mostrando? Investe e cuida de seus filhos. O problema é que, muitas vezes, nós não percebemos isso. Buscamos Deus, mas não compreendemos Deus. E a doutrina espírita é muito rica em nos apresentar o Criador com detalhes. a partir da obra, Kardec nos apresenta na primeira parte do Livro dos Espíritos. Em toda a obra, nas entrelinhas, mas mais diretamente na primeira parte do Livro dos Espíritos. Nos apresenta Deus no Evangelho. Leão Denino, o livro que citei, o Grande Enigma, falando da obra. Mas Kardec nos apresenta a Deus também pelos atributos, porque nós ficamos dizendo que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo. Como é que é isso? Kardec vai nos apresentar o Criador no capítulo segundo da obra Gênesis. Faz um tratado lindíssimo lá, nos apresentando Deus, usando a razão e a lógica para apresentar quais são os atributos da divindade que nós estamos longe ainda de compreender na sua plenitude. Porque não é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? Resposta à pergunta número 10 do Livro dos Espíritos. Mas entendendo Deus, temos que entender que somos seus filhos. Sendo seus filhos, Deus investe e cuida de nós. estarmos neste mundo é um investimento de Deus. Eu costumo dizer com frequência que a terra é uma escola. Deus nos matriculou aqui, nos colocou nessa escola para aprendermos o quê? Aprendermos a amar. Simples assim. Aprender a amar. Tudo o que fazemos aqui é para aprender a amar. E ele manda seus emissários para nos ensinar a amar. Especialmente Jesus. O Evangelho de Jesus resume-se na lei do amor. Tudo o que está contido lá, se pudéssemos resumir, seria uma forma de entendimento apenas, tal a profundidade. Porque costumo dizer que Jesus ainda nós não aprofundamos 20% em teoria e na prática. Quanto? Portanto, Deus vai nos mandando as lições necessárias, as orientações, mas também estabelece o rumo. Jesus estabelece o nosso rumo. Qual é o rumo que devemos focar? Em que direção devemos caminhar? Na direção da perfeição. Seria perfeitos, como o vosso Pai Serechó é. Deixai brilhar a vossa luz. Poderais fazer o que faço ainda mais, assevera o Cristo. Vós sois deuses? Portanto, nos mostrando a direção que devemos caminhar, o olhar que devemos ter. E aí, se estamos aqui para desenvolver em nós a perfeição, a Terra é uma escola. Uma escola para os filhos de Deus aprenderem a amar. Não tem outra função, não tem outra finalidade. Tudo o que a vida apresenta são convites para aprendermos a amar. Seja através de lições que se apresentam, seja através das mais variadas formas, através do amor ou através da dor, como se diz muito por aí. Então, estamos aqui para aprender a amar. A Terra é uma escola. Às vezes, as pessoas dizem que precisamos da dor para aprender. Não, não precisamos da dor para aprender. Ainda nos utilizamos da dor para aprender, porque não buscamos aprender por outras formas. E aí, eu pego uma passagem de Confúcio, filósofo da antiguidade, filósofo chinês, que nos diz que tem três formas de aprender. A primeira delas, diz Confúcio, é pela reflexão. É mais sábio. A segunda é pela imitação. Alguém já fez? Certo. Podemos repetir. Alguém já fez errado? Não vamos repetir. Alguém já inventou a roda? Não precisamos inventar a roda. Pela imitação. É mais fácil, diz Confúcio. E a terceira forma de aprender é pela experiência. E esta é pesada normalmente. Qual a forma de aprender que estamos escolhendo? Muitos de nós ainda estamos escolhendo aprender pela dor, pela experiência, mas ela não é necessária. estamos aqui na busca do aprendizado, pela experiência. Aprender pela reflexão e pela imitação. Para aprender pela reflexão e pela imitação é preciso fazer uso da razão, da inteligência. mas para desenvolver a perfeição, desenvolver sentimentos, desenvolver o coração. Allan Kardec percebe esses dois progressos necessários para o ser humano e formula a pergunta 780 de O Livro dos Espíritos. Eu cito com muita frequência essa pergunta porque ela é fantástica e muito objetiva. como toda a obra espírita e... e... a... 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 Para nós refletirmos, para a nossa atualidade, nós temos diversos recursos e facilidades trazidos para o nosso conflito. Pela ciência, pela tecnologia, de grupos sociais com outros grupos sociais, de países com países e assim por diante, estão conturbados. Porque os valores morais são. Pede mais explicações. Como pode o progresso intelectual engendrar, conduzir, levar ao progresso moral? O homem compreendeu bem o mal. O homem compreendeu bem o mal. O homem compreendeu bem o mal. O que Jesus nos traz, qualquer que pratica o bem, esta sala de aula lar, se torna um templo mais importante que os templos de pedra que construímos para professarmos as nossas filosofias religiosas. O lar é um templo mais importante do que estes. Estes são importantes, mas o lar é mais importante ainda. Porque é a sala de aula que precisamos em cada jornada. Ali estão as lições que precisamos em cada jornada. Este conceito de que o lar é um templo extremamente importante, mais importante que as igrejas, que os centros espíritas, que as sinagogas e assim por diante, eu não tenho dúvida, mesmo que alguém até possa depois me criticar a respeito desse posicionamento, mas é no lar que as coisas devem ocorrer. É lá dentro que estão as principais lições. Como nas nossas salas de aula estão as principais lições de cada ano letivo, nas nossas escolas, nas nossas universidades. No lar estão as principais lições de cada jornada. Temos lições junto à sociedade, de uma maneira geral, mais aberta, mas as principais lições estão no lar. Tudo o que precisamos, ou o principal do que precisamos, dos nossos desafios em cada jornada estão no lar. E muitos de nós, às vezes, cuidamos, como disse, dos tempos religiosos e não cuidamos do lar. Não cuidamos da família. Não cuidamos do ambiente mais importante, onde estão as principais lições que precisamos. E este conceito fica muito forte para mim, de que o lar é mais importante, entre tantos outros, de uma fala do Cristo aos seus discípulos, que está no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio. É a única obra que tem conhecimento psicografada por esse Espírito, pelo menos com esse tipo de pseudônimo, ou com esse nome. Pode ser que ele tenha psicografado outras obras utilizando um outro pseudônimo. Mas Neio Lúcio escreve a obra Jesus no Lar. Como Amélia Rodrigues, também através de Valdo Pereira Franco, são Espíritos que contam algumas histórias que não estão nas Escrituras. Quanto daquilo que Jesus falou, pelos caminhos, os lares onde esteve, com aqueles que esteve, quanto do que ele falou está na Bíblia? Quero crer que 5%. A essência, extremamente profunda, mas a essência está ali. Mas e as outras conversas, os outros bate-papos? Sempre. Eu costumo dizer até que Jesus, dormindo e se roncasse, o ronco seria uma lição. Tudo nele era lição. Então, imagina ele caminhando pelas estradas, dormindo pelos caminhos, dormindo nos lares daqueles que o acolhiam. Que lições ele trazia. Que conversas. E Amélia Rodrigues nos conta algumas em suas obras, através de Valdo Pereira Franco, e Neio Lúcio, nessa obra Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier. E no primeiro item dessa história, a primeira história contada por Neio Lúcio, Jesus está na casa de Simão Pedro, onde mais frequentemente ele hospedava-se. E na casa de Simão Pedro, estavam conversando, os discípulos estavam conversando, e como sempre, Jesus deixava que a conversa fluísse, para ele entender o que estava acontecendo no íntimo daqueles que estavam com ele, principalmente dos doze. E depois ele arrematava com uma lição. E a conversa da noite era sobre a paz no mundo. Sobre a harmonia no mundo. Eles conversaram, trocaram ideias, e aí Jesus arrematou. Como esperar? A paz entre as nações? Se não conseguimos a paz sobre os telhados que nos abrigam. Se não conseguimos a paz sobre o telhado que nos abrigam. Se não conseguimos a harmonia sobre quatro paredes, como esperarei a paz entre as nações? Perceberam? E se não fosse Jesus a ter dito isso, mesmo que fosse um outro pensador, seria de grande profundidade. Qualquer outro filósofo que dissesse, sendo dito pelo Cristo, a profundidade se torna e a assertiva se torna maior. É evidente. Se não conseguimos paz e harmonia num ambiente social pequeno, que é a família, e cada vez menor, como esperar que grupos sociais maiores se entendam diante dos seus interesses mais variados, que é, em tese, a soma dos interesses dos indivíduos que compõem aquele grupo social? Se não conseguimos, no ambiente familiar, a harmonia é a paz que esperamos para o mundo, como esperar? Se não conseguimos, dentro do lar, como esperar que isto ocorra na sociedade? Que Jesus está dizendo que a coisa tem que começar num grupo pequeno, na sala de aula, para depois levarmos à sociedade. O conhecimento deve ser adquirido nessa sala de aula, no laboratório, chamado lar, aplicado lá, e depois levado também para a sociedade, ou depois do sentido de também levado, senão a gente vai esperar chegar à perfeição para levar para a sociedade. Não. À medida que vamos evoluindo, vamos ofertando aquilo que temos à sociedade. Então, o lar, para mim, se torna o templo mais importante que os templos religiosos. sem desrespeito e sem desmerecer os templos religiosos, que fique claro. Mas ele é mais importante. E muitas vezes nós cuidamos mais dos templos religiosos e não cuidamos do nosso ambiente familiar. É ali que as coisas estão ocorrendo. Ali está a sala de aula, ali está o laboratório para os exercícios das principais lições de cada ano letivo, que chamamos de cada vida, de cada reencarnação. Precisaremos voltar muitas vezes, é claro. Portanto, o lar está em superioridade, em nível superior. Mas se eu falei que os templos religiosos estão em terceiro nível, o lar em segundo, tem que ter um templo em primeiro lugar, em primeiro nível de importância. Para que as coisas ocorram dentro do lar, para que ocorra dentro da família, para que o crescimento ocorra ali, é preciso que ele ocorra dentro de nós. o reino dos céus, instalar-se-á no coração do homem, não é em outro lugar. O reino dos céus, diz Emmanuel, é a ação de Deus no coração do homem. Então, aí está a finalidade. Inteligência, instrumento. Templos religiosos, meios, instrumentos, recursos, filosofias religiosas, meios, recursos. O lar, instrumento, laboratório. A finalidade última é o ser. É dentro do ser humano. Para que as coisas ocorram dentro do indivíduo. Não vai ter paz, harmonia, serenidade, equilíbrio dentro do lar, se o indivíduo não conquistar isso dentro de si. Ninguém oferece o que não tem. Nós oferecemos aquilo que o nosso coração está cheio. E o que está cheio o nosso coração? O que estamos colocando lá dentro? Estamos permitindo que o Criador instale esse reino dentro de nós. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem. Enquanto não partimos para este objetivo, estaremos caminhando na contramão. Ou estaremos, no mínimo, atrasando o processo de termos uma sociedade em paz, harmonia e serenidade. É preciso que cada indivíduo conquiste dentro de si. Então, é necessário que nós façamos uso dos recursos que a filosofia nos oferece, que façamos uso das lições que são apresentadas, que se apresentam para cada um de nós dentro dos nossos ambientes familiares, nos nossos lares, para o nosso próprio crescimento. É preciso que façamos uma transformação em cada um de nós. Quando cada um de nós for pacífico, harmônico, equilibrado nas nossas relações, quando todos atingirem esse nível, a sociedade terá atingido esse nível. Enquanto não fizermos, a sociedade continuará com discriminações, com desrespeito, com miséria, com pandemias. E nós falamos da pandemia e do coronavírus, mas quando é que o mundo não esteve com uma pandemia? Não declarada, muitas vezes, e até ignorada, outras, como a pandemia da fome, da miséria e tantas outras que vemos por aí. A pandemia do nosso comportamento doentio, violento, agressivo, desrespeitoso, intolerante e por aí afora. Nós vivemos pandemias, porque está dentro de nós. Enquanto não mudarmos isso dentro de nós, o mundo não muda. É preciso que a gente faça a transformação dentro de nós. E para que essa transformação ocorra, necessário é que olhemos para nós. No Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, tem uma passagem bem interessante lá que nos convida a isso. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para iluminar suas más inclinações. conforme o tradutor pela luta que trava contra as suas próprias imperfeições. Percebe? O verdadeiro Espírita, o verdadeiro religioso, o verdadeiro cristão e assim por diante é aquele que trava uma luta contra as suas imperfeições. Para que tenhamos um melhor, para que tenhamos uma sociedade melhor, é preciso que a gente melhore o nosso índio. E aí vem uma questão que muita gente foge dela. Para que eu trave uma luta contra as minhas más inclinações ou contra as minhas imperfeições, a primeira coisa que eu preciso saber é quais são elas. Quais são as minhas imperfeições? Quais são as minhas más inclinações? Interessante que eu sei todas as imperfeições dos outros. Não serve de nada. até mesmo a gente olhar e não fazer igual e não ser imperfeito, igual, tudo bem. Como tomar como modelo ao contrário, tudo bem. Mas saber as imperfeições dos outros não tem utilidade nenhuma. Que não seja como modelo. Modelo negativo de não fazer... Mas fora disso não tem utilidade nenhuma. O único ser que eu mudo no mundo sou eu. se eu quero um mundo melhor, eu tenho que mudar a mim. Não é os outros. Posso até contribuir para os outros. Com o meu exemplo, com a minha atitude, com o meu comportamento, eu posso fazer mudança. Jesus, antes das suas falas, das lições que ele trouxe, mais do que tudo, ele exemplificou na vivência. Lembram lá? Se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, o grande desafio é colocar em prática. Olhar para as nossas imperfeições, isso se chama autoconhecimento. E no meu entendimento, com todas as lições que já temos para a humanidade, seja com o Evangelho, seja com qualquer outra linha filosófica religiosa, e até mesmo fora das religiões, quando se propõe aprendizados e crescimento humano através da ética, através da moral, nós estamos caminhando nessa direção. Temos tantos recursos para isso, sejam dos pensadores religiosos, sejam dos não religiosos, dos mais variados estudiosos que tratam da psique humana e das nossas relações, os recursos estão aí disponíveis. O que falta? Aplicá-los em nós, olhar para dentro de nós. Allan Kardec percebe essa necessidade de mudança e formula a pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. E pergunta a ele, qual o meio prático tem o homem para melhorar-se neste mundo, nesta vida? E o mortais responde, um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece-te a ti mesmo. Esse é o único recurso para empreendermos mudança em nós. Não basta saber o evangelho de cor, é preciso saber aonde em nós aplicar este evangelho, aonde usar este recurso do evangelho. Não basta saber o decor, é preciso colocá-lo em prática. Eu li há muito tempo, ou ouvi de alguém, não lembro, vou ficar devendo a autoria e a fonte, mas quando a gente passa por um processo, seja por uma faculdade, seja por uma filosofia religiosa, aqui vamos falar de Doutrina Espírita, mas vale para qualquer coisa, nós temos três fases. A primeira fase é quando entramos para esta filosofia. Quando é que você entrou para o Doutrina Espírita? Não importa, uns dizem que você entrou pela dor, outros pelo amor, outros você entrou para se livrar do capeta, porque estava endemoriado e as filosofias religiosas outras não conseguiam resolver, vai lá na Doutrina Espírita e quem entende do capeta são eles. Você veio, não importa como você veio para a Doutrina Espírita, como você veio para o cristianismo, não importa, importa que você veio, esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando você busca, introduzir, você entrou para a Doutrina, agora você precisa introduzir essa Doutrina em você. E isso é feito através do estudo. Nós temos várias obras, eu tenho um pouco aqui atrás de mim, para a gente estudar, para a gente ler. Temos palestras, como esta que estamos refletindo, esse compartilhamento, temos as palestras nas Casas Espíritas, temos grupos de estudo nas Casas Espíritas para aprender, para que a Doutrina entre em nós. Mas essas duas primeiras fases, entrarmos para ela e ela entrar em nós, são as mais fáceis. A mais difícil é ela sair de nós. E como é que a Doutrina Espírita pode sair de nós? através das nossas obras. E para que as nossas obras sejam condizentes com a Doutrina Espírita, precisamos fazer uma reforma íntima, mudar a nossa atitude, estabelecer o reino divino em nossos corações. É colocarmos essas lições como referência para as nossas ações. Essa Doutrina precisa sair de nós. Mas eu coloco esse templo interno para a gente ir para o arremate da nossa reflexão, esse templo interno como o mais importante, pegando uma fase, dois versos de um poema de Alta de Souza que está no livro Parnaso de Alentúmulo, a primeira obra psicografada por Chico Xavier, 56 ou 57 autores ali já deram a tônica, já era a primeira obra, era a tônica do Chico, qual seria a carga de trabalho dele e ele psicografou mais de 400 obras. Portanto, nessa obra Parnaso de Alentúmulo, entre tantos autores, Alta de Souza nos apresenta algumas considerações na forma de versos de poemas e assim por diante. E tem um poema chamado Mensagem Fraterna de Alta de Souza. Volve ao teu templo interno abandonado a mais alta de todas as capelas. O templo mais importante, a mais alta de todas todas as capelas de Alta de Souza é o templo interno. Volve ao teu templo interno abandonado. E se a gente olhar a situação do mundo um pouquinho com todos os recursos que já temos e os transtornos que vivemos no mundo nos mostra que esse templo interno está bastante abandonado. Volve ao teu templo interno abandonado a mais alta de todas as capelas. Então é ali nesse templo interno, é aqui nesse templo interno que eu devo adorar a Deus. é aqui que eu devo abrir espaço para Jesus. Para que daqui saiam obras condizentes com Jesus para a sociedade e para o mundo e quando a maioria fizer isso o mundo estará numa condição muito melhor. Então o grande desafio para mim hoje não é frequentar os templos. É importante frequentá-los. Se você acredita na filosofia religiosa frequente, participe. Se a história sou de tal religião mas não sou praticante, você não é. Só é quem pratica, quem participa. Não é estarmos nos templos religiosos. É fazermos uso daquilo que a filosofia nos oferece em nosso íntimo. É fazermos uso, é construímos esses valores no templo interno. Essa capela mais elevada de todas é aqui que as coisas devem ocorrer. Portanto, fizemos uma rápida passagem falando um pouquinho da importância dos nossos templos religiosos chegamos a um templo mais importante chamado Lar e aí chegamos ao templo maior de todos, mais importante de todos, o templo interno. Usando recursos, tantos recursos nos falam sobre isso, mas pegando uma frase bem direta, uns versos bem direto de Alta de Sousa, envolve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Para encerrarmos e motivá-los, para quem ainda não teve este prazer de ler Parnaso de Alendúmulo, tem material maravilhoso lá, eu encerro com a mensagem de Alta de Sousa, um poema todo, que assim, de repente, vocês gostando, vão buscar mais em Parnaso de Alendúmulo. Diz Alta de Sousa, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu tempo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcias e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina na linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Agradeço a oportunidade de refletir com vocês, parece que temos uma continuidade aí. Passo então a palavra ao nosso coordenador, Alexis. Muito obrigado. Que Deus os ampare. Muito obrigado, Thelmo, pela excelente palestra, pela reflexão. Agradeço. Três níveis de templos, que possamos galgar na nossa caminhada espiritual, desde o templo de pedra, a casa religiosa, o estudo para que interiorizamos, e aí a prática importante dentro do lar, que é nos dar sustentação para tanta coisa onde a gente pode vivenciar o amor, pode vivenciar as nossas dificuldades, superando-as, e finalmente o nosso tempo interno. Muito bonita palestra em que a gente possa se conhecer a si mesmo e alcançarmos um contato maior com o nosso Criador, através das boas ações recomendadas pelo Cristo. Então, vamos então aproveitar a presença do Thelmo, agora são 8h45, e a gente tem 10 minutos para perguntas, respostas, reflexões, só lembrando que a gente está gravando, estamos live no Facebook, se alguém se sentir tímido, porque quando você falar para fazer a pergunta, você vai aparecer na câmera e alguém pode estar assistindo no Facebook. qualquer coisa me avisa e a gente pode parar a transmissão, se não, fiquem à vontade para fazer as perguntas e a gente aproveitar a presença do Thelmo mais um pouco, depois vamos para os avisos e depois vamos para uma vibração gostosa pelo planeta nesse momento que nós estamos passando como prece final. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Bom, eu vou aproveitar para iniciar apenas uma reflexão, se nós considerarmos o templo, os templos externos, as igrejas, os grandes templos, a humanidade ela tem esse hábito de se reportar ao templo para poder tentar fazer a sua conexão com Deus. Por exemplo, se pegarmos a igreja católica, você pode ir através dos mediadores de Deus, as imagens e muita gente na sua cultura ela vai através desse templo procurar fazer uma conexão com Deus. E muitas vezes as pessoas nesses templos também vão esperar escutar pela palavra de um dirigente, de um pastor, de um padre, alguma palavra que venha de Deus através deles. Digamos assim, um papa representante de Deus na terra na igreja católica, então a gente encontra esse tipo de prática, esse tipo de templo, mas quando a gente entra para a capela mais alta, o templo interno, nós temos na cultura da maioria das religiões essa dificuldade de trazer a busca de Deus dentro desse templo, que eu considero realmente a capela mais alta, porque é aí que você vai encontrar de verdade dentro da sua chama divina, dentro do seu eu superior, uma conexão com o divino. e é exatamente essa prática que carece a maior parte das pessoas que são crentes em Deus, é buscar dentro de si. Então, gostaria que você discursasse um pouco a respeito dessa prática maior de buscar Deus dentro de si. Quem fez a pergunta? João Luiz. João Luiz. João Luiz, na verdade, eu vejo muito mais, como eu disse inicialmente, é muito difícil a gente voltar para nós mesmos e olhar para as nossas imperfeições. Então, é mais fácil transferir responsabilidade. Não quer dizer que essas pessoas que servem de modelos nas suas filosofias religiosas não sejam úteis. Elas são úteis como orientadores, como apoiadores quando assim o fazem, quando corretamente se portam. Mas é porque muitas vezes nós ficamos transferindo as responsabilidades. Para trazer a responsabilidade para nós é preciso coragem. Para olhar para dentro de nós é preciso coragem. Para encontrar Deus dentro de nós é preciso coragem. É preciso, é um desafio. Entra muito pela compreensão que se fez de Deus. nós criamos como eu disse no início nós criamos pessoas educamos pessoas para serem frequentadoras de templos. Alguém já disse essa frase em algum momento e eu lembro dela. Já educamos pessoas para serem frequentadores de templos mas não educamos pessoas para frequentarem seus templos internos. É nesse templo interno que sintonizamos com Deus. É nesse templo interno que podemos fazer a conexão com Deus. muitas vezes fazemos a nossa prática de oração precisamos de locais especiais para fazer oração nós sintonizamos como eu disse inicialmente sintonizamos com Deus em qualquer lugar e é uma sintonia coração a coração. Aí eu lembro uma passagem de Madre Tereza de Calcutá numa entrevista o repórter pergunta a ela Madre quando a senhora ora para Deus o que a senhora diz para ele? Ela disse eu não digo nada só escuto. Então se a senhora só escuta o que ele diz ela diz ele não diz nada só escuta. É uma sintonia interna e nós não aprendemos a fazer isso ainda principalmente no ocidente o oriental tem um pouco mais dessa sintonia com Deus de voltar para dentro de si nós no ocidente temos pouco isso ainda não aprendemos a fazer isso e é através a sintonia com Deus não se dá pelo mundo exterior se dá pelo mundo interior podemos ter um contato com ele para fortalecer a nossa fé olhando a obra mas a sintonia com o Criador é coração simbolicamente coração a coração é sentimento não tem outra forma é só um adentro aqui eu acho que disso que o João falou e o Thelmo também um exemplo disso é o que a gente está vivendo agora a gente não pode ir a nenhum tempo se a gente não se reconecta não tenta se reconectar nesse momento aí não é um eu durante muito tempo eu senti muita falta de ir ao tempo mas isso não significava que eu não estava conectada com Deus é lógico que a conexão é meio como uma conexão um pouco de escada não é alta performance mas ela tem que existir senão a gente aí talvez está mais um produto positivo dessa pandemia sim eu acho um momento a gente parar conosco mesmo para a gente parar com a família para a gente estar com a família ou estar principalmente conosco mesmo porque daí cai no caso de quem depende desses frequentadores que a partir do momento que você não frequenta você não está conectado e a gente tem que estar conectado sem estar frequentando isso acho que é isso é verdade aprendemos a frequentar templos sim e não a fazer uso interno daquelas lições que os templos oferecem é verdade acho que é isso não sei se respondo toda a pergunta que o João Luiz colocou a expectativa dele mas é esse não sim na realidade na realidade é bem assim sublinhar essa questão das pessoas estarem voltando para dentro de si nessa conexão porque eu acredito que a grande maioria das religiões judaico-cristã elas fazem as pessoas saírem de si e dar atenção fora e na realidade você precisa desenvolver o hábito oposto de fazer a sua introspecção e sentir essa conexão é aí que vem a vamos chamar assim a força interna vem aí a inspiração vem aí a segurança que existe algo maior que está dentro de você então a minha não foi bem uma questão mas para discursar no sentido de sublinhar essa necessidade que nós temos entendi obrigado nada estamos um pouco em cima do horário aí gente mas acho que para aproveitar a presença do Telmo dá para fazer mais uma vamos esticar um pouquinho cinco minutos eu só tenho até meia-noite então tá bom e meia-noite aí eu moro da manhã aqui hoje eu só tenho até meia-noite que amanhã já não é mais hoje depois da meia-noite não é mais hoje depende de onde no mundo ainda eu tenho uma uma reflexão porque ele falou que uma das coisas mais importantes que eu acho também não adianta a gente saber um monte de coisa e não fazer nada o importante talvez seja saber um pouco menos e fazer um pouco mais mas o ser humano é sempre como ele disse a gente sabe todos os defeitos do vizinho do primo e os nossos a gente não quer não quer aceitar então talvez a grande a grande filosofia é realmente desenvolver entender os nossos problemas e praticar um pouco mais aquilo que a gente aprende gostaria de saber quais eram as suas reflexões sobre isso na verdade até citei de certa forma para olhar para os defeitos dos outros é muito fácil olhar para os nossos precisa coragem e para mim é o grande desafio e para olhar para os nossos defeitos poderíamos complementar com a contra pergunta que Kardec formula na pergunta 919 do livro dos espíritos que ele dá um verdadeiro tratado trazido pelo espírito de Santo Agostinho para esse autoconhecimento olhar para nós no dia a dia nas pequenas coisas e nós não temos esse hábito nós não temos pouco hábito de meditação inclusive no ocidente para olhar para nós é preciso fazer silêncio interior é preciso que a gente se recolha para dentro de nós um pouco e a gente no ocidente tem pouco esse hábito mas ele é extremamente importante para a gente ir se olhando se reconhecendo e analisando de forma crítica as nossas próprias ações essa é a proposta de Santo Agostinho não falei sobre ela mais completamente porque o tempo não me permitiria mas é a pergunta a resposta a contra pergunta de Kardec a segunda pergunta que ele faz sem renumerar na 919 pergunta 919 do livro dos espíritos quando eu tratei do autoconhecimento Kardec repete a pergunta faz uma pergunta pedindo mais explicações e vem um tratado de Santo Agostinho é uma verdadeira receita de como fazermos essa mudança interna é uma receita de bolo que Santo Agostinho dá para fazermos essa mudança interna e depois também temos ali no capítulo 17º do Evangelho Segundo Espiritismo Sete Perfeitos tem na caracteres de um homem de bem que também não deixa de ser uma receita que complementa ou que acrescenta o que Santo Agostinho nos traz então o grande desafio hoje para mim eu tenho dito com frequência Deus nos mandou entre tantos elissários nos mandou três grandes revelações com Moisés o que não fazer simbolicamente com Jesus o que fazer com a doutrina dos espíritos como e por que fazer o que não fazer o que fazer como fazer e por que fazer falta o que só fazer os recursos estão aí para fazer para fazer é preciso que eu pegue estes recursos e coloque no meu dia a dia não tem outra alternativa não tem jeito não adianta por exemplo você estudar matemática e a matemática está nos livros e você não faz nada com ela se você não exercitar você não aprende matemática qualquer área eu costumo dizer que uma faculdade chega no máximo a 25% do conhecimento de uma área o restante está na prática o evangelho não é diferente é preciso viver eu tenho uma reflexão eu queria fazer uma reflexão também pegando o gancho que o Telmo está falando e agradecendo também pela palestra um dos recursos que é muito interessante da gente usar é o outro o Divaldo Joana fala sobre isso também que muitas vezes aquele defeito que a gente encontra no outro que mais sobressai são os nossos problemas também então usar o outro como espelho vale muito a pena esses tempos eu até estava refletindo sobre isso quando eu morava ainda no Brasil dentro do meu trabalho tinha várias pessoas naturalmente mas tinha uma amiga que quando ela fazia algumas coisas aquilo me deixava com uma certa raiva e aí eu comecei a conversar com a minha esposa e eu lembrei dessa passagem falei então deve ter alguma coisa nisso que está dentro de mim e de fato tinha mesmo algumas coisas que ela fazia eu percebi que eram hábitos meus e que eu estava com raiva na verdade de uma coisa que era minha também então o outro também nesse passo de autoconhecimento o outro serve como espelho então acho que é importante a gente pensar por esse lado também se os defeitos que a gente está apontando nos outros nos dá muita raiva se a gente não tem alguma coisa ali também que é nosso quem falou é João Alfredo João Alfredo eu gosto muito de metáforas de comparações se a pessoa passa por você esbarra em você problema nenhum agora se você tiver com o braço machucado e alguém esbarrar no seu braço machucado o que você faz grita né reclama quando não diz alguns impropédios pois é quando alguém desincomoda a ferida está dentro de nós o Alberto Almeida ele tem uma frase que ele fala nas palestras que é bateu doeu toma que é seu é isso aí é isso aí você vê que as lições são as mesmas com palavras diferentes por várias fontes sim sim é verdade eu costumo usar esse exemplo você esbarrou alguém esbarrou em você você não está machucado você nem se incomoda agora se estiver machucado dói você grita e às vezes diz impropédios pois é quando alguém nos incomoda a ferida está dentro de nós é bem verdade bem colocado está aí uma boa mudança uma boa busca para mudança legal gente muito bom bate papo aqui temos mais alguma pergunta Nino Marli vocês que nem sempre podem estar aqui com a gente tem alguma colocação gostaria de dizer alguma coisa olha eu só tenho só uma reflexão a fazer que já faz um certo tempo isso que o Telmo falou da questão 919 e a 919A eu quando comecei a realmente a internalizar isso em mim e no começo eu dizia quando eu falava para alguém eu não vou dizer para você que eu faço isso toda noite porque é o melhor momento quando a gente se recolhe anda e dormir e ler inicialmente você tem que ler porque o que o que Santo Agostinho explica essa receita de bolo que é um bolo muito delicioso se a gente for se alimentando devagarinho dele realmente isso daí hoje em dia praticamente porque quase em todas as palestras depois que começou essa prisão domiciliar que a gente está eu tenho ouvido essa questão constantemente tem gente que ainda chegou para mim e disse só fala nessa questão agora eu digo é porque você ainda não leu leu para você ver se a gente não usa nem ela ainda não adianta querer falar do resto exatamente quer dizer está tudo aí no interno que o Tomo falou hoje essa questão se a gente pegar essa questão e colocar dentro de nós e a começar a palavra por palavra a gente analisar isso o que a gente fez durante o dia o que deixou de fazer e o que deve fazer por quem eu estou aqui tudo isso está dentro de nós é o maior realmente o maior tempo é dentro de nós conhece que é ti mesmo e como eu digo sempre não é nem fácil nem difícil é simplesmente trabalhoso a gente tem que trabalhar com os instrumentos que Jesus nos deu que foi tudo isso essa doutrina que nos explica tudo é isso que eu tenho que dizer muito bom a palestra de Telmo obrigado breve o mês que vem ele está com a gente também ótimo é o mês que vem ou é esse mês final desse mês é deixa eu ver é final desse mês é o final desse mês muito obrigado Nino e Marli Nino e Marli são responsáveis pelo Centro Espírito de Humor e Caridade do JAC e é uma honra tê-los aqui conosco voltem sempre que puder Marli tem alguma coisa para falar também? não, não só agradecer somente eu também agradecer a oportunidade e o carinho de vocês então quem quiser assistir o Telmo de novo eles vão estar lá no JAC vai ser divulgado no fim desse mês vai ser divulgado vai ser o sábado o último sábado desse mês ótimo então tá bom gente para a gente não se alongar mais já passa um pouquinho das oito vamos rapidamente para os avisos nós temos então aqui nessa reunião reuniões como essa onde a gente tem uma palestra grande e vamos para a vibração e terminamos e uma quarta sim uma não temos também uma palestra do EAD que é o estudo aprofundado da doutrina espírita que estamos estudando as parábolas de Jesus os fatos corriqueiros da vida de Jesus estamos estudando os fatos extraordinários os milagres então é uma oportunidade da gente parar um pouco e refletir com mais detalhes cada camada ali daquela parábola então isso são as quartas-feiras em que temos uma vez uma palestra outra vez o EAD no dia do EAD temos também o estudo do livro dos espíritos em seguida então fica um trabalho das sete às nove no dia dos estudos e acabamos um pouco mais cedo no dia da palestra temos também o trabalho em francês todo sábado às onze da manhã para quem não pode vir durante a semana ou para quem vocês caso conheçam alguém que não fala o português e fala o francês ou quem quer praticar o francês temos às onze horas da manhã também um formato similar a esse em paralelo a cada duas semanas temos a mocidade espírita gente então quem vocês quem conhecer jovens que gostariam de participar a cada duas semanas temos em paralelo com as onze horas da manhã também online a mocidade espírita que possamos semear nos corações juvenis aí cheio de sonhos e de ideais ainda já o evangelho de Jesus nesse mesmo sábado não nesse sábado no outro que vai ter a mocidade às duas horas da tarde temos o grupo de pais e o grupo de evangelização infantil então a mocidade é 14 para frente a idade e a evangelização de 3 a 13 anos 3 a 12 13 anos temos então o grupo de pré-mocidade e o grupo com os menores antes tinha até mais divisões mas agora online a gente faz um grupo de pré-mocidade e outro com todos os menores e aí os pais participam junto pelo online ajudam com as crianças do outro lado então graças a Deus temos continuado todas as atividades temos também o grupo de aprendizes do evangelho gente que logo vai fechar ele tem uma característica de ser de formar um grupo de discutir muita reforma íntima é uma forma de aprendizado do espiritismo de interiorização também que é as quintas-feiras aliás eu acho que a Josi e o Vinícius estão aqui com a gente aqueles que coordenam esse grupo né Josi Alex era na terça era na quinta agora passou para terça desculpa eu estou falando antes de falar do grupo de escola eu queria aproveitar para divulgar porque a gente começou junto com a pandemia um trabalho de vibrações coletivas que é as quintas-feiras as quintas-feiras então às 20 horas é um trabalho rápido de 30 minutos começa às 20 pontualmente vai até no máximo às 20 e 30 a gente começa fazendo como se fosse um evangelho no lar coletivo e depois a gente passa para as vibrações vibrando pelo mundo vibrando pelas casas espíritas que apesar de fisicamente elas estarem paradas no plano espiritual o trabalho é intenso para receber especialmente aqueles que estão passando por essas dificuldades e passando para o plano dos desencarnados então esse é um trabalho que a gente começou junto com a pandemia e que a gente pretende continuar depois com certeza e que favorece muito nesse momento que o planeta precisa de tantas vibrações principalmente a nossa vibração física por se tratar de algo relacionado a problemas físicos então a gente vibra muito pelos momentos que as pessoas estão passando agora então as quintas-feiras das 20 às 20 e 30 e aí as terças-feiras a gente tem o trabalho que é a Escola de Aprendizes do Evangelho que esse é um curso que a gente começou em março também começamos junto com a pandemia por coincidência quando a gente foi começar a quarentena a quarentena veio junto então a gente começou já tudo online mas tem funcionado bem e a gente gostaria de convidar quem não conheceu para vir um dia conhecer ver se gosta da proposta do curso e tem como foco principal justamente tentar colocar na prática o uso da reforma íntima então em vez da gente só de repente ouvir falar e achar bacana a gente ouve nas palestras a gente ouve no dia a dia a gente lê mas às vezes é difícil colocar em prática sem o apoio de um grupo então o grupo se apoia claro que o trabalho de reforma íntima ele é individual mas a gente tem o apoio do grupo que vibrando na mesma sintonia e trabalhando pelo mesmo ideal a gente consegue se fortalecer para levar isso mais à frente o trabalho também ele oferece algumas ferramentas práticas que a gente vai usando no nosso dia a dia para transformar a ideia da reforma íntima em um projeto de vida porque não adianta é como a irmã se fala no reforma íntima sem martírio não adianta a gente ficar só uma hora e meia sendo que uma semana tem 10 mil minutos 10 mil horas então a gente gasta uma hora e meia que é 3% do nosso tempo e o resto do tempo a gente esquece desse trabalho então a gente tendo essas ferramentas a gente consegue transpor dessa uma hora e meia para o nosso dia a dia então para quem não conheceu ainda a gente está convidando agora é o momento ideal para a gente convidar porque como o Alex comentou até a 13ª aula a gente ainda está aberto para novos participantes que queiram participar com a gente a partir da 13ª aula o grupo já se fecha para que justamente ele possa continuar na mesma sintonia crescendo junto nesse trabalho de reforma íntima então a gente está na sexta aula temos ainda seis semanas mais ou menos pela frente antes desse fechamento e eu convido a quem não conhece o João Mamed participa com a gente a Lúcia também a esposa do João do João Pedro a Carol então para aqueles que não conheceram é oportunidade de conhecer com a gente tá bom? obrigado pela oportunidade de dar o recado hoje imagina muito bem-vindos eu convido o Alexis e o Daniel para virem na terça divulgar esse trabalho de quarta-feira vamos sim vamos sim os trabalhos são complementares nada impede que as pessoas possam participar de ambos e um complementa o outro e tudo é muito muito gostoso de participar então obrigado por esse trabalho obrigado pelo convite então gente não sei se eu esqueci de mais alguma coisa se alguém tem mais alguma observação se não eu vou pedir para a Cleide para o Luiz nos fazerem aquela vibração gostosa pelo planeta a gente também aproveita esse momento para fazer uma vibração em especial nesses momentos que a gente está vivendo e para vibrar pelo planeta pelas pessoas lembrando também daquelas pessoas que estão pegaram o covid que estão nos leitos de hospitais não sei receber também essa luz tá bom o Luiz vai fazer então ok boa noite a todos obrigado ao Telme e a todas as pessoas que participaram e estão fazendo os trabalhos e vamos também começar a Cleide fez uma outra semana passada agora vou voltar a mim essa semana assim não cansa muito eu também gostaria de pedir a todos que acima dessa epidemia que nós também temos do coronavírus aí tem esse problema desse rapaz que foi morto nos Estados Unidos mas eu acho ou todo mundo acha que o problema não é realmente somente essa pessoa que realmente é uma explosão de muitos anos muitos séculos de muita diferença muita incompreensão e talvez seja parte desse mecanismo todo que todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo como as pessoas dizem nada acontece por acaso e também é muito gratificante né de uma certa forma as pessoas de todas as idades de todas as religiões saem juntos com todos esses problemas em função do mundo melhor para todos porque no fundo esse mundo melhor para todos é o nosso mundo é o mundo onde os nossos filhos vão nascer e ainda é o mundo onde nós vamos nascer então se nós não prepararmos esse mundo para nós mesmos daqui a uma outra geração nós somos responsáveis por isso então vamos vamos por tudo isso juntos e vamos descansar um pouco vamos sentando vamos relaxando vamos fechando os olhos vamos colocando as costas retas vamos respirando bem fundo vamos inspirando bem fundo pelo nariz respirando pela boca cada vez que a gente inspira vamos trazendo conosco todas as boas vibrações quando a gente inspira vamos deixando sair todos os nossos problemas e as coisas que nos aflitam mais uma vez vamos expirando bem fundo vamos expirando vamos relaxando o nosso pescoço que suporta a nossa cabeça vamos relaxando nossos ombros nossos braços nossas mãos nosso tórax a região do pulmão e do coração a região da barriga e todos os órgãos desses da região do corpo vamos relaxando nossas pernas e os nossos pés e ter o contato com a terra expirando expirando o fundo mais uma vez expirando expirando vamos mentalizando e pedindo a presença de nosso anjo da guarda e nossos guias espirituais que nos protegem vamos sentindo e agradecendo a presença deles com muita humildade vamos pedindo a presença de Bezerra de Menezes e suas legiões de colaboradores e também todos os espíritos e equipes espirituais de trabalhadores do SESM no estado de relaxamento cada um de nós vamos sendo gratos a todos os eventos do dia de hoje pelo que somos pelo fato de estarmos vivos de estarmos com saúde pela oportunidade de aprendermos e servir e por aquilo tudo que temos e por aquilo tudo que somos dentro desse espírito de gratidão vamos iluminar nosso espírito da cor do sol onde todos somos como parte do universo fontes de energia maior vamos deixando mentalmente o nosso corpo físico envolvido nesse calor de energia de paz e amor e vamos nos afastando em direção do ponto astral onde podemos observar do alto e mentalmente vamos vendo a terra vamos observando as florestas do mundo vamos observando os oceanos vamos observando todos os continentes a África as florestas a todas as árvores e todas as flores do planeta e nós somos gratos pelo oxigênio que elas nos fornecem vamos observando e somos gratos por toda a natureza a fauna e a flora por todas as montanhas e cada um de nós vamos ser gratos de forma individual por aquilo que somos e por aquilo que a vida nos proporciona vamos no minuto de silêncio vamos ser gratos individualmente por tudo aquilo que queremos ser gratos vamos mentalizando e enviando energia em que estamos envolvidos para todos os nossos rios oceanos montanhas do nosso planeta dividindo esta energia que se multiplica a medida que enviamos a todos aqueles espíritos insensitados sejam desencarnados ou desencarnados esta fonte de energia que parte de cada indivíduo em forma de raio de luz que cobre toda a superferência do planeta terra encontra no seu caminho milhões de vibrações positivas e deixadas no ar que foram emitidas pelos nossos irmãos que oram como nós pela regeneração e amor pelas pessoas que sofrem doentes nesse momento pelas indiferenças e diferenças desse planeta também por todos aqueles que de uma forma ou de outra ajudam a todos nós sejam eles os médicos os enfermeiros os ajudantes da saúde os carros dos supermercados os motoristas e caminhões e as pessoas que trabalham na cadeia de imitação que nos assegura a nossa sobrevivência todas essas vibrações juntas criam uma nuvem espessa de caridade amor e energia em torno da terra dentro desta nuvem vamos sendo gratos em coletividade por tudo aquilo que somos e por tudo aquilo que temos somos gratos pela oportunidade de aprendizado somos gratos por esse momento de reflexão coletiva onde a caridade o amor entre todos no planeta indiferente da cor raça e religião temos mais uma oportunidade de aprendizado de que o mundo material é passageiro de que o mundo espiritual é a perfeição e o objetivo de todos que somos gratos pela oportunidade dentro desta nuvem de cor dos raios do sol podemos agora observar a energia de cor azul emitida pelos seres superiores de outros olhos que nos ajudam nesse momento de trânsito e somos eternamente gratos envolvidos nessa maravilhosa névoa de energia constituída de amor caridade e compreensão somos gratos e vamos pedir a ajuda dos guias espirituais do planeta Terra e de Jesus para transformar essa imensa névoa de cor amarela e azul em gotas de chuva dourada que suavemente caem em todos os pontos do nosso planeta essas gotas douradas como chuva suave penetram em nós através do nosso chácara coronado invadindo e equilibrando todos os outros chácaras trazendo a sensação de paz amor e compreensão essas gotas de chuva douradas estão também alcançando todos os pontos mais densos do planeta trazendo esclarecimentos iluminando nosso irmão que necessitam de ajuda e esclarecimentos sejam eles internados ou desencarnados que essas gotas douradas dirigidas por desenho de meneses e seus superiores iluminem e abençoem todos os doentes desse planeta todos os desabrigados todas as crianças em orfanato toda nossa flora e toda nossa palma que essas gotas de amor e caridade iluminem nossos dirigentes para que tome boas decisões e abençoe todos aqueles que se expõem para ajudar nossos irmãos sendo eternamente grátis por essa oportunidade vamos retornando lentamente ao nosso corpo vamos respirando tranquilamente vamos deixando a órbita da terra vamos abrindo os olhos vamos sentindo as nossas mãos e nós somos gratos por esse momento vamos agradecendo a presença e a participação dos nossos anjos da guarda e nossos mentores espirituais vamos agradecendo a presença do desenho de Menezes e suas legiões de colaboradores pela presença dos espíritos superiores dos membros espirituais dos festas de Jesus como diretor planetário da terra a todos pela participação desejamos uma boa semana e uma noite fiquem em paz e com saúde amém muito obrigado Luiz pela vibração estamos voltando devagarinho né gente porque é tão gostoso que a gente quer ficar lá um pouquinho né mas obrigado gente obrigado a todos pela participação obrigado Telmo mais uma vez pela palestra foi muito boa sempre e semana que vem então teremos nesse mesmo horário o EAD com o tema a pesca maravilhosa aquela pesca dos apóstolos que não parava de pegar peixe Jesus mandou jogar a rede de um lado do outro não é isso João Alfredo então João Alfredo vai nos brindar com esse estudo semana que vem e o livro dos espíritos sobre a reencarnação boa semana pra todo mundo tudo de bom e fique com Deus tchau gente obrigado assim seja tchau gente boa noite tchau boa noite boa noite tchau 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 mndira volte sempre tchau quando não tiver Dudu ah é entendi tem que desistir tchau tudo de bom Tchau.